O valor econômico não tem interesses, tem valores. Os empresários que mais doaram dinheiro para financiar campanhas eleitorais pelo Brasil ajudaram a eleger 35 deputados estaduais, federais, senadores e um governador. Entre os eleitos, 17 são de partidos que apoiam a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Oito são de partidos que apoiam a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Dez estão em legendas que ainda não fecharam com nenhum dos dois neste segundo turno da disputa ao Planalto. Os dez maiores doadores de campanhas, segundo dados do TSE, desembolsaram 38,3 milhões de reais. Boa parte desses doadores são bilionários. Os dez maiores doadores deste ano são Rubens Ometo, da COSAM. Alexandre Grandene Bartelli. E Pedro Grandene Bartelli, da Grandene. Salim Matar, cofundador da Localiza. Pedro de Godoy Bueno, da DASA. Cândido Botelho Brascher, ex-presidente do Itaú Unibanco. Orlando Vitório Bagatoli, empresário de Rondônia. Walter Egídio da Costa, da Dan Hebert Participações. Heitor Vanderlei Linden, da Calçados Beira Rio. E Marcelo Rodrigues de Oliveira, da Cia Petro, distribuidora de combustíveis. Fizeram também grandes doações, mas não conseguiram eleger nenhum de seus candidatos. E Marcelo Rodrigues de Oliveira, da Cia Petro, distribuidora de combustível 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 de